Música Isso aqui eu sonhei 30 anos para ver essa ponte aqui e hoje está aí, uma ponte muito bem feita, sinalização, área de pedestre, uma maravilha. O Helder Barbalho, quando concluiu essa ponte sobre o rio Meruú, ele realizou sonhos. Na época de balsa, a vida era muito mais difícil. Eu já sofri muito. Já teve dia de dormir desse lado daqui, porque não dava tempo de pegar a balsa de volta. Hoje, está todo mundo feliz. Tanto o pessoal de Garapé-Biri, Mocajuba, Cametá, Carapajó, Vila do Carmo, Areião, Icatu. Enfim, todos ganharam. Helder Barbalho prometeu que ia fazer a integração e integrou. É o único jeito do Pará continuar andando forte para frente do jeito que está andando, é com Helder. Investir em infraestrutura é transformar a vida dos paraenses. E a ponte sobre o rio Meruú é um bom exemplo disso. Ela é a realização de um sonho antigo dos moradores aqui do Baixo Tocantins, beneficiando mais de 740 mil habitantes de toda a região. A ponte em Igarapé-Biri é uma obra de grande importância para a economia. A região concentra os maiores produtores de açaí do Brasil. Estou trabalhando com açaí já há quase 30 anos. Hoje é muito mais rápido, né? Hoje tu não espera balsa, tu já passa direto. Uma viagem para Mocajuba, que eu faço bastante Mocajuba, eu tiro em 45 minutos. O fornecedor não fica ligando para nós. Olha, cadê o caminhão? O Helder está incentivando a agroindústria para gerar mais emprego, segurança. Foi a realização de um sonho. Ao todo, já construímos e reformamos 472 pontes em todo o estado e pavimentamos mais de 1.500 quilômetros de estradas. Foram investidos mais de 2 bilhões de reais na melhoria da malha rodoviária. São obras que estão integrando as regiões e dinamizando a economia. Estamos agora na PA-275. Aqui, nós recuperamos totalmente essa estrada. Ela é a principal ligação entre Eldorado dos Carajás na BR-155 e as cidades de Curionópolis, Parauapebas e Canaã dos Carajás. A PA-275 é fundamental para o escoamento da produção agrícola e mineral e para o deslocamento de mais de 300 mil pessoas que vivem nessa região. A gente está aqui na entrada da cidade de Parauapebas, conhecida como a capital do minério. A PA tem a 160, tem essa aqui que vem do Eldorado até aqui de Parauapebas. Fizeram a reforma dela, ficou 100% melhor. Segurança, tem acostamento. O que realmente o caminhoneiro quer é uma estrada boa e segura. E hoje nós estamos aqui com uma estrada boa e segura. Estamos trabalhando na recuperação de rodovias em todas as regiões do Estado. Já entregamos 14 estradas totalmente novas e mais 33 estão em obras, com previsão de entrega até 2023. Também estamos investindo na pavimentação de vias urbanas. Com o programa Asfalto por Todo-Pará, já asfaltamos mais de mil quilômetros de ruas em todos os 144 municípios do Estado. Uma rua asfaltada, outra visão para a nossa cidade, né? Qualidade de vida, né? Nós podemos observar que políticas públicas estão chegando de fato na comunidade. E aqui em breve a gente só tem a ganhar com esse governador. Os nossos rios têm uma importância gigantesca para a logística, para o turismo e para a geração de empregos. Por isso, investimos muito no modal hidroviário, mais do que todos os estados da Amazônia. Entregamos 16 novos terminais hidroviários e mais 18 estão com obras em andamento. Implantamos terminais de cargas e de passageiros no Baixo Tocantins, no Marajó, na Calha Norte e no Baixo Amazonas. Em Santarém, fizemos o maior e mais bonito terminal hidroviário do Brasil. Quem chega aqui em Santarém, a primeira impressão que ela tem é de um terminal muito bem estruturado. A gente ganhou confiança, segurança. Há muito tempo nós merecíamos um terminal desse tamanho, né? Que tem estacionamento, um local que tem um ambiente climatizado. Com certeza está trazendo um desenvolvimento para Santarém porque está gerando emprego, gerando renda. O governador está de parabéns. Ele transformou a vida das pessoas que usam o terminal hidroviário de Santarém. Ele teve a visão para cá, olhar para o interior do Pará. Aqui na região metropolitana de Belém, estamos investindo mais de 2 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Já entregamos a nova avenida Padre Bruno Sec, antiga avenida Yamada. Também a rodovia do Tapanã. E estamos avançando com as obras do BRT Metropolitano. No saneamento, concluímos a primeira etapa do Complexo Bolônia. É a primeira vez em 30 anos que se investe em distribuição de água. Substituímos 96% das redes de abastecimento de Belém. Foram mais de 200 quilômetros de encanamentos. Um investimento de 250 milhões de reais. Trocamos as antigas redes de Amiens, que faziam mal à saúde. Foram material moderno que preserva a qualidade da água. Mais de 900 mil pessoas já estão sendo beneficiadas. E a gente depende da água, né? Para botar de molho. A água para bater o açaí. A água para depois lavar. Depois que implantaram o Complexo Bolônia, a água, hoje em dia, graças a Deus, não falta. O Pará está entre os estados que mais investem em todo o Brasil. Da rodovia PA 160, em Canaã dos Carajás, ao Hospital Materno Infantil, em Santarém. Da Orla de Salvaterra, no Marajó, à Escola Dionísio Bentes, em Rondon do Pará. Do Hospital de Medicilândia, na Transamazônica, ao Hospital da Mulher, em Belém. São cerca de mil obras em todas as áreas, acontecendo nesse momento por todo o Pará. Já investimos mais de 8 bilhões de reais em obras públicas. É o maior investimento da história do nosso Estado. Estamos gerando empregos e transformando a vida dos paraenses. Mas ainda tem muito a ser feito. Temos muito trabalho pela frente. Minhas propostas para a infraestrutura. Para seguir em frente na infraestrutura, Helder vai pavimentar 3 mil quilômetros de rodovias e vias urbanas. E vai construir mais 500 pontes. Helder também vai implantar 20 novos terminais hidroviários. Vai ampliar os sistemas de abastecimento de água dos principais municípios do Estado. E ainda vai construir um viaduto em Marabá e 4 na região metropolitana. É um na Doutor Freitas, dois na Rodovia Mário Covas e outro na Avenida Independência, fazendo a ligação com a BR-316 e a Alça Viária. Meu compromisso é fazer ainda mais nos próximos 4 anos. Por todo o Pará. Por todos os paraenses. Bora seguir em frente? Pra seguir em frente Helder novamente A estrela da gente Helder!